Gustavo Lima, o cantor sertanejo, diz que está arrependido por ter apoiado o Bolsonaro. Depois de se colocar como um bolsonarista de carteirinha, o cantor que gosta de beber bastante, que incentiva o alcoolismo, porque a pessoa que fica bebendo uma grande figura pública, se embebedando, também atrai as pessoas para a bebida. Esse cantor bolsonarista, agora se diz arrependido, e afirmou que foi meio babaca. Eu fui meio babaca, o que ele afirma, sobre ter apoiado o Bolsonaro. Não, 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 não. Você não foi babaca, meio babaca. Você foi babaca inteiro e você é um babaca inteiro, um babaca em meio. Não só por apoio a Bolsonaro, porque você tem a saiz bolsonarista em você. Você é um cara preconceituoso, que não tem empatia e que não está nem aí para as pessoas. Você quer grana. Então você é um babaca por inteiro. Não foi meio babaca. Você foi babaca por inteiro.